E agora vamos ver como foi a participação do curso de farmácia na Feira da Saúde. No estande de farmácia, fila para fazer testes de glicemia. Derlânia trabalha perto do shopping, aproveitou a hora do almoço para cuidar da saúde e saiu satisfeita com o atendimento que recebeu por aqui. Maravilhoso, está ótimo. Tem que ter mais, né? Porque a gente não tem tempo de ir no médico e só pode vir se fazer. Assim como Derlânia, Jacenira também resolveu fazer o teste. E como é que está a saúde? Está boa. Está boa. A qualidade está boa, está sem. O que a senhora está achando dessa oportunidade de cuidar da saúde aqui no shopping? Está boa, oportunidade boa. Por quê? Porque é melhor para a gente, né? Com tanta gente para atender, Jéssica ficou animada com a primeira oportunidade de participar da Feira da Saúde. Eu estou adorando. É assim, o primeiro ano que eu trabalho assim mesmo. Antigamente eu só organizava nas outras feiras que teve. E eu estou adorando. Maravilhoso, eu converso, contato e tudo mais. Os alunos do curso de farmácia também orientaram a população sobre o poder medicinal de ervas e plantas muito usadas na fitoterapia. Temos o extrato de camomila, certo? Que é um produto muito bom para aliviar o estresse. É um calmante. Serve como anti-inflamatório. Temos também o extrato de boldo. Que são todos para as funções hepáticas, certo? Problems digestivos. Então estamos mostrando o modo correto de utilizar esses produtos, certo? E mostrando as formas de ações dele. E lembrando sempre, não é porque é fitoterápico que ele não pode causar mal à saúde. Tem que ser usado de forma correta, certo? Não pode ser usado de qualquer forma. Mulheres grávidas têm que ter acompanhamento médico, certo? Nunca pode ser tomado também de forma aleatória. Apenas porque é um produto natural. E quem passou por lá aprendeu sobre as plantas e levou amostras para casa. Uma tintura de babatimão. Babatimão, que é para ferida e para queimadura. A moça acabou de me dar.